Era uma vez um menino muito, muito brincalhão, que adorava explorar o mundo e usar a imaginação. Até que um dia, como os outros, vestido com um fato de herói e uma espada à cintura, não fosse um dragão fazer um dói-dói, encontrou uma arca mágica com um grande feixe de ouro que abriu com a sua espada. Era a arca do tesouro. E foi então que o menino, de olhos grandes e atrevidos, resolveu deliciar-se com uma caixa de comprimidos. Às vezes é preciso ouvir uma história e de acordar. Não deixe produtos tóxicos ou medicamentos ao alcance das crianças. Em caso de intoxicação, liga 808-250-143.